Que isso? Aí é bom demais, tô gostando pra caramba Aí sim galera, aí sim Tem remoto mode, vambora Modifier, vambora Os novos modifiers estão aí galera, estão aí, confia Meu Deus, voltei ao normal pelo menos? Jogo, alô? Que que é isso, meu Deus? Mano, tô todo bugado, tô todo errado Vambora galera, mais um vídeo aqui de floor 2 E galera Vazou novos modifiers Que serão adicionados na próxima A atualização do door, eu espero que seja a próxima Porque falaram que é a próxima Então vambora galera, bom, como que vazou Essas novas, como é que fala? Essas novas modifiers Peraí que eu vou colocar um negocinho ali no gerador Vou colocar primeiro pra depois Depois mandar salve Vambora, toma, liguei, vambora Agora eu vou comer esse Violet Starlight aqui Vou comer É, é, é Nem tô mudando Bom galera, a LS Flash no Twitter Ou no X para os mais modernos, né? Falou que Ela ia adicionar uma resposta Com Foi uma figurinha de estrela Pra quem Acertasse quais seriam os modifiers Que ela ia adicionar, mano Ah, adicionaram uma front aqui, mano Bom, beleza Meu Deus gente, bora E um dos modifiers que ela marcou como estrela Galera, foram Os bichos do The Back Door No hotel E nas minas, galera Então, mano Vamos ver o look, mano, aí Vamos ver o Blitz, que é aquele rush verde lá Que vai e volta Mano, que da hora, galera Nossa, que legal, gente Bom, vai ter nas minas também, tá? Eu acho que vai ter nas minas Eu espero, pô Tem que adicionar logo o modifier nas minas, pô Vambora, galera Mano, aqui tem bichinho, gente Não sei onde, mas tem bichinho E bom, galera Outro modifier que eles vão colocar É a versão antiga do Doors, galera Porque, mano Vocês viram que o Doors atualizou Colocou nova sala de loot Colocou uma nova enfermaria Colocou basicamente tudo Então, eles vão adicionar Uma versão do Doors antiga Ou seja, antes de Esse sistema aí de inventário Meu Deus Olha o Lookman, mano Meu Deus Mano, o Lookman, cara Não quero olhar pra ele, não, velho Cara, eu nunca vi o Lookman aqui Não tem mais Só vi no hotel, cara Parece que esse doce do Lookman Nunca existia Ô, louco, mano Boa Então, mas é isso, galera Vamos ver o bicho do The Back Door Meu Deus Aqui tem bichinho também Não é possível Bichinho não Lookman, caramba Meu Deus, tá vindo Tá vindo Voltei com os armários, né Por que você já entrou, amigão? Ah, agora vai ter que entrar em outro armário Mano, esse cara é muito desesperado, velho Parece que nunca jogaram Lords, mano Vambora Fui usar o armário dele ali Porque o armário dele tá com raid, né Então Já previ, né Sei lá Mais ou menos Apesar que tinha muito armário ali do lado Mas ok E também, galera Vocês sabem que é aquele bichinho do teto, né O Jiggle A risadinha que fica aqui em cima Ele Vai ter um modifier Que vai aparecer no hotel, galera Opa Obrigado aí pelo doce, mano Vai, abre, abre Mano, o cara não vai abrir Peguei a tesoura Nossa, teve nada Ou alguém pegou mesmo A Alps, mano Então, galera Pode esperar o modifier onde O Jiggle vai aparecer no hotel E vai aparecer em mais lugares também, viu, galera Pode esperar esse modifier aí, pô Meu Deus, já piscou Mano Piscou, eu tô é longe, rapaz Maluco Se bem que tem gaveta aqui, né Bom, eu acho que não tá vindo não, né É, tá vindo não, galera Achei que tava vindo, pô Caramba, deu terremoto aqui Achei que tava vindo E essa eleixa aqui, o que que faz? Good Candy Ah, tinha que ser Nossa, é um psst Que ódio Galera, agora Esse aqui é multiplayer, tá Tipo, multiplayer não Multi-modifiers Sei lá O cara comentou vários modifiers Que é mais salas com gás Sabe aquelas salas Enflamadas, assim Cheia de gases vermelho lá, mano Fogo O cara comentou que vai ter Só pode ter mais salas com gás Pode ter menos Sei lá A pessoa aguentar menos Nessas salas E tá vindo rush, galera E tá vindo rush E também menos espaço no inventário, galera Será? Mano, o cara acertou tudo, né Eu achei que tinha 4 modifiers ali Mas não, só um 3, galera Eu achei que Nossa, eu jurava Quando eu vi aquela print, mano Eram 4 modifiers E a splash só falou Que ele acertou 3 só Mas não Eu acho que ele acertou Todos os 3 mesmo E aqui é fake Ou aqui é verdadeiro? Verdadeiro Vambora Vambora É claro que chegamos No figurizão, né, cara Vambora Impressionante Tenho certeza que vão correr, galera Olha lá Foi só falar Ainda bem que o gato não correu Meu Deus É óbvio Squid fake ainda Meu Deus Abre a porta, amigo Essa mesmo Vambora Eu já corri já, galera Porque É melhor atrair o figurino pra cá Pra depois ele ficar calmo É bem melhor E galera Retorno do retro mode, galera Aquele modo primeiro de abril Que é todo retro lá Vocês lembram, galera? Nossa, eu gostava demais daquele modo Tá, desativou o bichinho É aqui, né? É aqui, galera Tá fazendo barulho aqui Do bichinho aqui perto, pô Pois é, galera Meu Deus Intermiddle É claro O que que Brittle faz, galera? Sei lá o que que Brittle faz Jinx Nossa, mano Olha só o doce horrível Que eu peguei, mano Vambora Mano, olha isso Price inside O que que faz mesmo? Me dá um item aleatório, né? Meu Deus É verdade Dá um item aleatório, mano Que legal Grief after state É bom, é bom Vambora Mano, a gel da caveira Eu não vou usar pra nada, pô Ih, piscou, galera Olha isso Olha o jogo piscando, véi Essa aqui é a porta verdadeira? Pior que é, hein? Bom Tô aqui no safe spot, né? Meu Deus Só pss Gostei, viu, Rush? Gostei Vão tratar de ativar o doce do Luckman, galera Lá no boss sinal Só pra rir Opa Price inside O que 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 vai me dar? Mano O negócio do ter backdoor Que legal, cara É isso, meu Deus Acharam outra tesoura, mano Mano, tá achando toda hora a tesoura, galera Que isso, pô Vambora Vinte e nove E, galera O modifier Que faz o Dread Spawnar mais rápido E alguém entrou no dupe Muito burro Tipo, o relógio vai tá Tipo, depois das onze Tá ligado? Porque, pra quem não sabe O Dread spawnava A meia-noite no jogo Então o relógio no jogo Vai tá depois das onze horas Pode ser onze e meia Onze e quarenta Sei lá, mano Vambora Ih, aqui tem bichinho também, galera Vai cair na cara de alguém Se cair na cara de alguém Eu vou rir demais, mano E alguém comeu o prize inside E, galera Mano Sabe o admin painel Que eu comentei no último vídeo, galera? Sim O admin painel Ele É confirmado Basicamente, né? Olha lá Mano Alguém comentou, galera Sobre o admin painel E a L's Flash Respondeu com um gifzinho Do Shrek, mano Então Eu acho que vocês já sabem Ih, que aqui não é verdadeiro, né? Vocês já sabem que ali não é verdadeiro Só porque o som ali, né? Então, galera Vamos nessa, né, mano? Trinta e sete Esses foram os modifiers Que serão adicionados Tipo Que eu acho, né? É, não é possível que os caras Marcarem estrelinha E não vão adicionar, né, pô? Que são confirmados Pela própria L's Flash, basicamente Que vão adicionar, pô Então É isso, galera Outro pricing site Mano Eu quero muito, galera O doce do Que a gente Que a gente Que passava a cento e cinquenta, cara Só que é muito difícil Achar ele, mano Tipo No meu caso É muito difícil, mano Vambora Tamo quase passando do route Eu travei aqui na porta Nossa, mano Eu travei na Na pedra, mano Óbvio que comeram RunFoint, né, galera? Óbvio Vambora Doce inspirado É claro, né? Só os doce bons Mano, como que o cara Achou um crucifixo, velho? Não, tamo junto Tamo junto Ele achou por causa do Pricing site Tenho certeza, galera Bom, chegamos no SIC, galera Mano Eu quero muito aquele doce Que a gente esquiva a cento e cinquenta Mas eu nunca acho, mano Caraca É mais fácil achar crucifixo Do que aquele doce, mano Vambora Ah, vou tomar essa posição Do backdoor aqui, galera Eu acho, hein Sem não, viu, galera Sem não Opa Aí sim Aí sim Juro que arrepiou, tá? Mas eu não me assustei, não Arrepiou, mas não me assustei, cara Ô, esses sons estourados, mano Na moral, velho Mano Qual que é a chance de vir o Jack no SIC, velho? Ô, louco Tipo, literalmente no SIC mesmo No meio do SIC Caraca, que loucura Eu espero que alguém não tenha perdido o controle Imagina Tomar um susto aí no Jack Aí soltou a mão do celular Essas coisas Vambora Crashou, galera Ah, eu... Mano, não vou usar mesmo esses Roblox, cara Vambora, galera Voltei aqui, mano O jogo, mano Eu tô usando um client modificado, galera Que é o Blox Trap Aí tô toda hora crashando Voltei pro Roblox padrão, galera É isso Ah, mas por que tu usa o Blox Trap, rede? É porque ele tira o FPS O limite de FPS do Roblox, tá ligado? Só por isso Mas recentemente também O próprio Roblox colocou a autorização de tirar o limite de FPS Então Vou voltar a jogar o Roblox normal, pô Ah, qual é, mano? Mano, do nada tá crashando agora, galera Pois é Mano, a Gainlight tá lá na frente Por favor, não vá embora de mim, Gainlight Pelo amor de Deus Vambora Quarenta e oito Ai, mano Não dá pra ver nada, velho Por isso que eu já quis virar já Vambora Direita Beleza, deu pra ver, né? Agora deu pra ver Esquerda Ok Esquerda e agacha, né, galera? É isso Passamos, galera GG Essa aqui foi muito rápida Tem hora que esse Cic demora demais Mas tem hora que ele é muito rápido, mano Nossa, velho Vambora, galera Mano, impressionante que eu crasho Quando eu tenho um crucifixo Quando eu tenho um item do The Backdoor É impressionante, né? E eu não consegui, galera Não consegui achar o doce De pular o 150 de novo Porque é bem difícil Aposto que a galera consegue achar Mas eu não consigo, mano E, cara Se comerem o doce do Dridge aqui de novo Eu vou ficar bravo Ah, não Ah, não Vambora Tem um duplication aqui Eu queria tiver o crucifixo de novo Só pra, né Só pra usar, galera Vambora, galera 794 Aqui, ó 794 Meu Deus, errei Claro, é claro O Reginaldo Mouse muito bom, né Também Ih, Gomerugdense Nossa, mano 019 Aqui, ó Vambora Se bem que o carinha Tá indo lá, galera Então é melhor deixar ele fazer Enquanto eu vou procurar o outro Mano, eu acho que o outro É ali em cima O C aqui, ó Tenho certeza Pelo histórico, mano Certeza, mano É, gente Eu acho que eu confundi, tá? Eu acho que eu me confundi mesmo Ah, não, galera O C é realmente aqui, mano 75C Já fizeram Eu sabia, galera Que o C é aqui, cara Só que eu não sei como que vem pra cá Por essa porta Eu sou muito burro Tá, é ali mesmo o D Vou deixar a galera fazer lá Tá, fizeram o D, galera O F é aqui Mas o E Acho que é aqui próximo também, né? Pois é Mas é meio difícil ir lá pro E Enquanto tem um bicho aqui, né, mano? Vou esperar que faça um E Vou fazer o F, galera Menos 5 Já vou calculando aí, né? Quando vier o negócio Fizeram, galera Fizeram um E Mano, 260 Meu Deus Mano, sou muito ruim Ah Aê Nossa Mano Pensei, galera Pensei, mano Consegui pensar, mano Nossa Falei, ah Já era Já sabia, já, pô É isso, time Vambora Mano, na moral Vambora, mano Ah, saber matemática básica Quando, né, galera? Infelizmente Vambora, galera Chegamos, então, no Jeff Não vou comprar nada Até porque Sem dinheiro, né, mano? Tá, tá vindo o Rush, né? Não tem nenhuma gavetinha aqui, pô? Ah Ah, não, tem sim Tem sim Comi o Air Murphys aqui, galera Pra ficar surdo Vambora Ah lá Ó o Salve vindo Tentei rir, né? Aí, joga demais Brigar pela tesoura Se pegar, vai de bloco Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá Se pegar, vai de bloco Se pegar, vai de bloco Calma aí, calma aí Ó, ó, ó Não, 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 não Não, não pega Vai levar bloco Olha, olha Sai de perto Ó lá Beleza Mano O emo O emo levou bloco Brincão, gato Brincão, levou bloco em ninguém não Tô zoado Só dei medo Só dei medo Só, vambora É uma tirania isso aqui, galera Confia Vou dar com o meu run front Vambora Mano, desbloqueei abaixo Oxê Do nada isso aqui, mano Do nada, velho Meu Deus Vambora Mais um jack Que depois vai spawnar, né Sessenta É isso Tá, o bicho tá vindo de frente, né Entendi Tá vindo dali, ó Beleza, pô Tentei rir, né Nossa, se tiver sala de loot aqui Eu vou chorar Mentira Baú, baú, baú Ah, mano Pô, na moral, véi Boa Tentei rir, né, mano Tentei rir demais, galera Vambora Já andei, já Vambora, mano É isso Sessenta e cinco Mano, olha quanto item Eu tenho no inventário, galera Vou comer o Violet Starlight Vai Óbvio que eu tomei dano No hiding for you Meu Deus Aqui tem bichinho Boa Vambora, galera Vambora Meu Deus Sala, mano Sala que pega no fogo Não acredito Gente, vou comer logo duplication Não vai vir nada Toma aí, ó Vai, vai ganhar os itens aí da hora Ninguém vai achar crucifixo, não, mano Na moral Piscou, galerinha Vambora Voltar aqui pro safe spot, né Fazer o quê? Passou Vambora, galera Mano, vou comer de novo Vou tomar dano Ah Por quê, mano? Porque agora tá dando muito dano Que tristeza, galera Nossa Ai, mano Olha isso Na moral Vambora You finally turn green Vou comer isso aqui Isso aqui é bom Pentei review rush 79 Vambora Meu Deus Tá, aqui não tem bichinho Que bom, né? Ou tem, né? Nossa Boa Gostei Aí sim Aí Vambora, galera Carteira de trabalho Tem uma liderança Impressionante Mano, eu recuberei minha vida Que legal Tá vindo Boa Vambora, galera Vambora Mano, esse não foi legal Isso não foi legal Vambora, galera 89 Mano, como que eu não vi o script, cara? Acho que foi por causa do boa, galera Foi por causa do boa que eu gritei Vambora, galera Quase chegando, então, no sick No hiding for you Eu comeria isso aqui, hein Fácil, fácil No final eu como No final eu como Vou guardar Tamo quase chegando, né? Vambora Doce inspirado Não vou comer isso aqui, não Quero nem saber Se eu tivesse levando a liderança a sério Eu comeria aquele doce E o Jack tá Mano, o Jack tá Tá como, mano? Tá Tá atacado, galera Vambora, gente Último sick, né? Último sick chase E vamos nessa Vamos nessa Game Light já sumiu, meus amigos Que isso Já acertei o caminho aqui, já Tamo junto, time Mano, aqui tem bichinho também, velho Isso é galume, mano Que ódio Vambora, galera Vambora Fui pegar o item ali Por isso que eu tô demorando Mas passei, né? Vambora Só colocar o laserzinho aqui, galera Ó Ó o laser, mano O laser é bom, hein Ó O laser é bom, hein Vambora Peguei Tô recuperando a vida, né, galera Mas Não sei se vai ajudar bastante Ou se não vai te dar É o que veremos, né? Ih, vai ter que virar, hein, galera Vai ter que virar, hein É isso Fácil Vambora O sick tá onde, galera? Até agora eu não tô vendo o sick, pô É isso É isso, time É isso Vambora Mano, eu queria que a galera me voidasse no sick, mano Pra me encarrar rápido no boss final Vai ser legal, hein Vambora, galera Boss final, então Vão nessa, mano Vão nessa Vou vir pra cá, né Ah, tá O carinha tá indo pra lá, então É, vou tentar lá de novo, né Apesar que já vão acionar, né Ou será que não É, cenário Vambora, galera Mano, o boss final Literalmente Padrão, né Mas tem gente que morre, então Eu diria que não é tão padrão assim Vambora Vambora, ó Sobe aqui É isso Beleza Tá, e aqui eu tenho que dar a volta desse jeito aqui, mano Porque senão lascou, né Vambora Opa Acionei três, galera Beleza, tá bom Tá bom, tá bom Agora é o último Vamos ver onde a galera vai Porque eu sempre vou pela esquerda ali E a galera sempre vai pra esquerda junto Vamos ver quem vai pra esquerda ali Vamos ver, olha lá Olha lá Olha lá É dois que vão pra esquerda Três que vão pra esquerda Aí sim Três pra acionar uma alavanca só Aí sim, joga demais, hein Vambora Vou ali na última alavanca que tá ali no canto E é isso, time Vambora Acionei, GG Então É, mano Tem que ver, mano Porque os caras Os caras vai três numa alavanca só Aí sim, aí sim Vambora, galera Fácil demais, tá Não tem jeito É isso, galera É isso, rapaziada Zerado com sucesso Vambora Ó É isso Ai, galera Vambora, né, time É isso Mano, eu tenho dois no raivin Porque acabaram de dropar Eu vou comer os dois Quer nem saber Mano, o cara Ah, já era Perdemos, perdemos Aqui perdemos, galera Bloqueado, bloqueado Aqui pode bloquear Aqui pode bloquear, né Aqui pode bloquear, né Comi outro Mano, eu comi outro, cara É isso É isso, galera É isso Mas mesmo assim A gente vai zerar, galera Porque vai aparecer a tela de vitória A gente vai zerar Ah lá Ó os bonzão Ó os bonzão caindo Aí sim GG Eu fiquei vivo Mano, sei lá Galera, foi o que gostar desse vídeo Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Se você não gostou Deixa o seu like E é isso Não se esqueça Pra mais isso Pra vocês na próxima Muito obrigado Um abraço do Rage E falou, galera Ó, fiquei vivo mesmo Fiquei vivo Seus ruinsões Só os ruinsões morrem GG Falou, galera Fiquei своего Legenda Adriana Zanotto